O Ivo, mais conhecido como Pipinha, e o restaurante era uma notada nova mesmo, que apenas jogava e nos acompanhava. Contando nossos amigos ouvintes aí, por que Tossã? Tossã, Tossã. Em 1977, havia na região do Camargo Velho uma equipe de futebol chamada Alirã. Alirã, você pegando a símbala de trás para frente, daria marília. Então, daí surgiu a ideia Tossã. O Fábio deu ser Santista e a maioria dos diretores na atualidade também ser Santista. Surgiu esse nome Tossã com as sílabas inversas, as três últimas na frente das três primeiras.